Vamos ver agora sobre um caso de uma mulher que estava sendo vítima de ameaças, espancamento, violência doméstica. E ela conseguiu dar o recado. Ela passando ali por um estabelecimento na cidade de Sarandi, um posto de gasolina, ela pediu um papel e uma caneta. Aí a atendente falou, tá aqui o papel e a caneta, ela escreveu um bilhete pedindo por socorro. Sim, pedindo por socorro. E ela largou o bilhete e voltou para o veículo e foi embora. E a polícia foi lá para saber se ela estava precisando de socorro mesmo. Coloca a reportagem no ar. O bilhete escrito à mão, clamava por socorro. No pedaço de papel, a mulher escreveu, por favor, chamar a polícia. Deixou o endereço, o nome e no final a palavra agressão. O recado foi deixado para uma das atendentes de um posto de combustíveis. Em Sarandi, no noroeste do Paraná. E foi o suficiente para salvar uma vida e prender um agressor em flagrante. A atendente prefere não gravar entrevista. Mas ela contou que estava no caixa da conveniência, como um dia de trabalho comum. A vítima entrou na loja, pediu por uma caneta e um papel. E então escreveu o pedido de socorro. Em seguida, jogou o bilhete e saiu da conveniência. Foi aí que a polícia militar foi acionada. A equipe prontamente se deslocou ao local. E mesmo diante ali, vendo a janela da casa aberta, era noite, luzes acesas, tentaram acionar a sirene ali na frente, chamaram por alguém, tocaram campainha e não foram atendidos. Então, mediante a delicadeza desse caso e possivelmente ao perigo de vida dessa mulher, a equipe resolveu fazer o arrombamento do local. Arrombando, se depararam com a mulher ferida, vítima ali de socos e tapas do seu companheiro e também do autor. Então, ambos aí, o autor já foi preso e contido no local mesmo, ambos encaminhados para ligar a sirene polícia para diligências. A vítima tem 37 anos e o agressor 23. Ela contou à polícia que as brigas eram frequentes e quase sempre era agredida. Ela relatou à equipe policial que não foi a primeira vez, ele já vem de um histórico de violência, só que contudo, nesta vez, ela teve coragem, fez o bilhete, contou com a empatia da atendente do posto de gasolina, que fez o rápido acionamento da polícia militar. O agressor permanece preso à disposição da justiça. A vítima vai passar por uma rede de apoio e deve receber medidas protetivas. Não só a polícia militar tem que estar preparada, mas a sociedade atender de forma empática a todos os casos de violência. Lembrando que o Estado oferece toda uma rede de apoio às mulheres, mas a gente precisa desse primeiro passo, que é o passo da mulher ter a coragem e buscar ajuda. Aí o tangente falando, o oficial, e o que chama atenção foi a maneira que ela fez. Ela chegou no posto de combustível, falou, me dá um papel, uma caneta? E aí ela escreveu, o papel está... Bola o bilhete de novo ali. Por favor, olha lá, por favor, chamar a polícia. Claro que a gente borrou aquela outra parte ali, ó, porque ali ela colocou o endereço da casa dela. Entendeu? Isso. Ela colocou o endereço e, olha lá, a agressão. E ela escreveu o que estava acontecendo, olha lá, uma agressão contra ela. E aí deixou o papel e foi embora. A atendente, na hora que leu, falou, ela está pedindo para o socorro. Ligou para a polícia, a polícia esteve no pátio do posto, pegou o endereço, foi na casa, chegou lá, bateu palma, ninguém atendeu, acionou a sirene, ninguém atendeu. Aí a polícia falou assim, ela está precisando de socorro, meteram o pé na porta, entraram. Ela estava lá, vítima de agressão, sujeito estava lá, o agressor estava lá, foi preso em flagrante, levado para a delegacia e apresentado à autoridade policial. Parabéns pela coragem da mulher e parabéns pela atitude da atendente também, que ela poderia pegar o papel e jogar no lixo. E aí a polícia não ia ser acionada. Ela teve a consciência que ela estava ali para ajudar, para salvar uma mulher que poderia ser vítima de mais violência naquela noite que a ação da polícia aconteceu. Boa. E eu dou um alô para... E eu sempre falo aqui na televisão, Você que está sendo vítima, ameaçada, maltratada, humilhada, não fica com medo não. Pede ajuda. Pede que você vai... Porque assim, ó. Primeiro começa com um xingamento, depois começa com um pé do ouvido, depois com uma agressão, depois com uma ameaça. E tem muitos casos que terminam em morte. Então você tem que dar um basta. Se o caboclo não está sendo um homem suficiente para você, que eu tenho certeza que você vai achar uma pessoa que vai dar amor, vai dar carinho para você. E esse aí, tchau. Como diz, a fila anda. Manda embora. Tchau. É desse jeito que tem que ser.